Nicole, quanto tempo que eu não vim aqui, tô super feliz, menina. Eu tô com saudade. Bom, as promoções eu sei que você continua, né? E obrigada por estar com saudades, eu também. Bom, o importante de tudo isso é que a Jordi e o Nicole sempre tem aqueles precinhos maravilhosos, com aquela qualidade Jordi e o Nicole que você já conhece, é vero? É vero, é vero. Vamos dar uma olhadinha? Vem cá, dá uma olhada. Olha, cama de casal, nós estamos fazendo a promoção pro cliente Shop Tour. Quatro parcelas de R$ 49,00. Só isso? Só. Quatro parcelas de R$ 49,00. Pra qualidade de ordem, Nicole, que você já conhece, já foi comprovada e constatada, quer dizer, passar por aqui, realmente não deixar de vir. Olha, e tem os armários também, tem as cômodas. Exato, armários de porta de bater, armários de porta de correr que eu vou mostrar pra você daqui a pouco, armários de portas articuladas. Agora, outra promoção. Vamos dar uma olhadinha? O que nós vamos mostrar agora, Nicole? Vamos mostrar o armário de porta de correr que o cliente Shop Tour já conhece, mas é importante enfatizar por quê. O que você precisa hoje? Jorge, você precisa de um móvel prático, moderno e que te atenda às suas necessidades. Dá uma olhada. Com certeza. Vamos ver, vamos abrir pra ver. Esse armário de porta de correr, ele utiliza a sua parede como fundo, então você não tem problema de infiltração, vazamento, aqueles problemas, tá? Você pode ter vários tons diferentes de acabamento e ele se encaixa em qualquer lugar. Quanto custa, Nicole? Esse, a partir de 250, às portas. Um detalhe importante, se você ligar pra Jorge, Nicole, em 24 horas o orçamentista vai até a sua casa sem compromisso nenhum. Isso é muito bom, né? Com a vida corrida que nós temos hoje, tem que ser tudo rapidinho mesmo. Liga pra Jorge, Nicole, ele vai até a sua casa, projeta pra você do jeito que você quiser. Tem várias lojas, lojas de ruas, lojas de shoppings também. Tem no Tatopé, Pinheiros, Carrão, São Bernardo, Praça da Árvore, lojas de shopping, com horário de shopping, Ericanduva, Larcenter, Casa e Móvel, Interlar e Interlagos. É isso? Isso. Telefone 217-1000, 217-7000, é Jorge, Nicole, pensando em você. Com certeza.